Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Ao vivo, ao vivo. Começou mais um PVP, uuuuh. Opa, opa, opa. A felicidade do Ibarra tá comovente aqui. O que você tentou fazer a entrada, Calil? Eu tentei, eu tentei. Não deu, não deu. É porque tem uma coisa diferente aqui, né? Eu aqui, Calil Santos, aqui André Pereira. Não, mentira, tá diferente, né? Tá mais claro. Como é que vocês estão, rapaziada? Mas... Sejam bem-vindos a um PVP. Hoje, tu conhece aquele ditado? Quando o gato sai, o rato faz a festa. Não, aqui é bagunça. Hoje tá só aquele momento do Ratatouille que cai o teto da véia. Tem um monte de rato que a gente tá falando assim. A gente tá descendo o cacete aqui hoje, foda-se. O Calil vai chorar tanto quando ele vê esse episódio que é de PS2, porque ele fica falando de PS2, não sei o que. A gente vai falar que a Xaduante Colossus é ruim. A gente vai falar que Black é bom. É isso. Vamos falar qualquer coisa, hoje é liberdade, porra. É uma cena daquele filme de desenho, o Por Água Abaixo. Nossa, gente. O que eu tô te falando? A gente tá jogando o pitinho. Mano, um dia os humilhados foram exaltados. Fomos exaltados. Troca a vinheta. Esse é o PVP de verdade. Esse é o PVP. O Caio Santos Show e esse é o PVP de verdade. Esse é o nosso. E aqui a gente vai... Se você não conhece esse programa que fala sobre videojogos... Tá sem internet. É, pelo amor de Deus. Já tem 50 episódios aí, se você não viu... Quem não conhece, tá sem internet. Pelo amor de Deus. A Ubisoft já conhece. Com o Eduardo Fernandes. Mais bom. Com o nosso convidado fixo-fixo. Pedro e Barra. Pedro e Barra. E o nosso Henrique. Que é a versão mais recente. Que é a versão mais recente. Que é o convidado fixo-fixo-fixo. Fixo-fixo-fixo. Fixo-fixo. E a gente vai falar o que a gente... Hoje, o que nós vamos falar? Mano, hoje a gente vai fazer uma Tia Elixir. Aquele episódiozinho de entretenimento de jogos que todo mundo gosta, né? Que a gente dá aquela brigada e vocês adoram. E sobre, mano, jogos de Playstation 2, que acho que fez parte da vida de todo mundo, né? Nostálgico. O melhor console da história. O melhor console da história. O melhor ou o maior. Caralho. Isso. O maior ou o maior. Faz parte da vida de todo mundo, menos da sua, que tá... Você que tá assistindo a gente tem 12 anos, 13 anos. Ah, meu filho, compra um PS2. É... OLX. A parada é OLX. Mano, será que pra essa geração o PS2 é pra eles e o que o PS1 foi pra gente? Pra gente aqui? Porque pra tu é outra coisa, né? Caralho. Tu jogou o PS1. Pra caralho. Eu não joguei, mano. Eu também joguei muito. Joguei PS1, joguei Gamecube. Eu joguei muito na casa do meu primo. Eu não tinha PS1. O primeiro jogo foi um PS2, mano. Eu não tinha PS1. Joguei só na casa do meu primo. Ele tinha um PS1 e um Nintendo 64. A gente só jogava... Eu nem lembro quem jogava no PS1. Jogava Snowboard no 64. Porra, era massa. O jogo que eu joguei de PS1, que me marca muito... O único aqui, pelo visto. Cara, era Tomb Raider. Tomb Raider de PS1, outro também de PS1. Era muito bom. Eu mencionei, que eu depois pesquisei. Eu mencionei fora do ar. É o jogo do... Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Verdade! É isso, pô! É isso, pô! Cara, esse jogo era muito... Absolutamente bom. Absolutamente bom. Joguei Yu-Gi-Oh! Até hoje no PC. E o Ineleven, né? A gente não pode retirar o poderoso Ineleven. O grande jogo de PS1. O Ineleven. Eu tenho uma teoria aqui. O... Aqui. O PS2 seria o Michael Jordan, o PS4, o Lebron James? André? Caraca! Então, se a gente tá chamando o PS3 de Stephen Curry? Stephen Curry. Não. Nem fuder que... Que isso! É um mapa livre! Nem fuder que o boneco assassino vai ser lembrado... Não. Pelo Playstation 3? Para o maluco, é o Night Night, porra! PS3, meu saco! Eu acho que se o PS2 é o Pelé, o PS4 tranquilamente é o Messi. Justo, justo. Porque, pô, teve... O PS3 tem toda uma geração de outras coisas. Mas eu vou trazer um contra-argumento aqui. O PS2... O PS4 tinha o Xbox One. O PS2 reinou absoluto. Era sozinho. Era absoluto. Realmente. É o Pelé. É o PS2, é o Pelé. Na verdade, eu acho que o meu argumento reforça o teu nesse parque. O PS2 é o Pelé. O PS2 é o Pelé. E o PS1... É o Antônio, que veio antes do Pelé. A gente não sabe quem é. O pai do Pelé. Se fosse no basquete, é o... É o... É o Will Scherner, velho. É isso, mano. Já gravou o seu acorde ali, do show. Eu acho que a melhor ilustração é o basquete, mano. Se o PS2... Vem com o Sharon no primeiro, uma cor de aula daqui no 2. É. Se o PS2 é a Fernanda Montenegro, o PS1 é a Cacilda Becker, viado. É a Dulcina de Moraes. Grandes nomes. E o PS2 completa 24 anos esse ano. Caralho, velho. Já joguei 24. Porque eles foram lançados em 2000. Tô velho pra cá. Mano, que bizarro. Quando eu joguei o PS2, o PS2 já tinha mais de uma década, mano. Eu tô muito velho. Cara, eu e o Ibarra somos muito, muito velhos. Porque, pô, eu ganhei em casa, mano. Joguei o PS2 em casa. Joguei o PS1. Eu tô velho. Nossa. Que também jogou o PS1. É, só tu que é novo aqui. Onde você é minoria? Mano. Vencemos. Mais uma, mano. É mais uma vitória dentro do PVP. Não, não. Elicamente, eu sou o mais novo. Mais novo. Começar. Vamos começar. Vamos começar. Bom, pra quem não sabe como funciona uma tier list, a tier list funciona o seguinte. A gente vai botar várias, tem vários títulos de jogos de PS2 aqui embaixo. Nesses títulos de jogos de PS2, nós vamos discutir aqui, brigar um pouquinho, se xingar de vez em quando e escolher entre as seguintes categorias. Por favor, André. Eu vou mostrar aqui o top 5, que é unanimidade. A gente só vai escolher 5 jogos ali do PS2. Mas antes, a gente queria dizer que, tipo assim, a gente pode colocar de início 10 e depois de 6. É, e decidindo, decidindo. A discussão final provavelmente vai ser pra decidir o top 5. Exato. Vai ser isso mesmo. As lendas, que são jogos lendários, mas não chegam no top 5 ali, que a gente vai decidir também no final. Os bons. Que eles divertidinhos, só passar o tempo, né? Divertidinho. Que a gente lembra legal. Divertidinho não é lenda, porra. Não, bons. Os bons. Os bons. Ah, beleza. Foi mal, foi mal. Agora, qualquer coisa, tu jogou lá, esqueceu, sei lá. Ah, massa, massa. Eu ganhei uma vez outra. Mas assim, não foi uma coisa que te marcou, nenhuma coisa que você sente saudade. Ou qualquer coisa. O pai é que é o jogo, porra, por que que saiu pra PS2? Isso porque é ruim. Gastou, eu gastei meu tempo. É. Que eu esqueci aqui, mano. Esqueci, pelo amor de Deus, mano. Esse jogo não existe. Você fala até que existiu, mas você não lembra. Esse ganho aqui, alguém vai falar que jogou. Mentira, é esqueci, porra. Ninguém jogou essa bomba, não. É tão ruim que eu esqueci. Agora, vamos lá. Harry Potter, eu acho que é o 2, sei lá. A Câmara Secreta. Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu vou argumentar pra começar. Eu joguei alguns jogos do Harry Potter. Esse é o melhor jogo do Harry Potter que tem. O mais divertido. É qualquer coisa. Ô, Henrique. Pelo amor de Deus. O jogo de Harry Potter é qualquer coisa. Eu sou o voto vencido. Eu aceito. Eu não poderia importar menos, mano. Jogo de Harry Potter, pelo amor de Deus. Não, mas aí eu gostaria de pontuar uma coisa sobre os jogos de Harry Potter. Não está presente aí, mas um dos grandiosos jogos de Harry Potter é o Harry Potter de Lego. Esse é bom. Esse é um jogo excepcional, mas eu não me lembro se foi pra PS2 ou PS3. É PS3. Ah, então ignora tudo de Harry Potter. Grande beijo pra Harry Potter. Você aí, fã do Harry Potter que está assistindo, você, Harry Potter, que está assistindo a gente, Daniel Radcliffe, fica aquele grande abraço. Abraço pra ele. Um excelente abraço, irmão. Mortal Top 5. Esse aqui é Shaolin Monks. Lendas pra Top 5. Mortal Kombat, Shaolin Monks. Caraca, é um baita jogo. Lendas pra Top 5. Pra mim, ele é lendas, mano. Claro, Top 5 a gente vai pegar a mão, né? Lendas, lendas. Vamos lendas, lendas ali. Lendas pega legal, lendas pega legal. Henrique, Henrique tá meio, porra. É que eu vou ter que, vou ter que, eu joguei o Armageddon infinitamente. Eu só tinha na casa dos meus primos o Mortal Kombat e era só o Armageddon, a gente jogou infinitamente. Então eu, porra, desculpa, galera, eu não joguei esse jogo. A gente pode jogar o Lendas ali? Lendas, Lendas. Cara, eu acho que vai ser o único Mortal Kombat da lista. Eu vou fingir que esse é o Armageddon e vou aceitar. Aí a gente pega o outro e aí vê o que é fácil. E debaixo, debaixo. E isso, esse é lenda. Pô, pela história. Aqui, ó. Esse aqui já pode ir lendas? Esse é muito quente. Pode botar na lenda. É um grande jogo. Eu acho apenas um bom jogo. Tá, pode ser. Claro que você acha um bom jogo. Você não zerou. Ninguém zerou essa merda. É verdade, é verdade. É difícil pra caralho. É que a força do Devil May Cry é muito grande. Todo mundo jogou o Devil May Cry em algum momento, tá ligado? Só que, tipo, não dava. Falta, falta algo pra ser uma lenda, tá ligado? Acho que falta... Dudu, ai de você botar um God of One, um top 5 e falar que isso aqui é bom. Eu vou colocar. Mano. Porque God of One... Não tem a dolinha de cima. Isso aqui engatinhou pra que um God of One não tenha. Não tem a dolinha de cima. 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 Já tá pior já. Já bate já. Tem dois jogos, três jogos, já tá brigando assim e no final vai ter briga. Então vamos juntamente Ninja 3. Lenda. Esse é aquele 2D? 2D? É o 2Dzinho. É o 2D. Mano, o cenário. O cenário dele. Lenda, foda-se. Lenda, lenda. Sasuke Morcegão versus o Naruto Raposo Macaida. Mano, e os especiais que tinham quando tu dava? Não, e aí parada. Que é a animação e não sei o... Nossa. Pelo amor de Deus. Esse é lendário. Jogo bom demais. Jogo bom demais. Esse aqui é o... De carbo é bem esqueci, mano. Qualquer coisa. Esqueci. Eu acho que é esquecível mesmo. Qualquer coisa que eu quiser é esqueci. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar assim. Ninja 4 Speed. Mas sejam dois. Qual é o primeiro nome? Most Wanted. E depois? Underground. Esse aqui é esqueci. Quem vai lembrar do carbo, mano? E o meio é... Underground 2. Eu gosto mais. O Midnight Club. Foi qual? Midnight Club não é... É sozinho. Não é? Não, é o... É o nosso jogo, pô. Caralho. Acabei de passar por um efeito Mandela. Ao vivo. De repente, ao vivo. Ao vivo. Caralho, o que é isso? O Ico é o sucessor de... Antecessor do Shadow of the Colossus. Eu não joguei. Ele é ele. Eu não joguei. Eu não joguei. Pô, o que é isso? Eu vou jogar no bom aqui. Pode? Pode. Eu não joguei. Tá, tá, vai. Tá, tá, vai. Driver é linda. Driver é muito bom. É bom pra lenda. Driver é linda. É bom pra lenda. É muito foda. Driver é muito... Não, gente. Pelo amor de Deus. Eu também não joguei, mas escutei falar muito bem. Não, ele é bom. Ele é bom. Você tá falando que o A Cry caminhou pra que o Godfather pudesse andar? Driver foi... Driver foi o jogo que abriu a premissa de que dava pra fazer um jogo de carro e um jogo de ladrão junto. É. Tá ligado? Driver é... Driver tem filme. É. Driver tem filme. Driver tem filme. Boa. Entendi. Então vocês... Lendário. Vocês acham que GTA não tem nenhuma influência nessa história? Então, mas o Driver é o primeiro que foca no carro. Exato. Quando eu compro o GTA V, o seu GTA V, teve o Driver que fazia um jogo... É, o Need for Speed de criminoso. Que não vai tá aí, que me lembrou muito. Se esse jogo não aparecer, eu vou falar ele, porque ele também... Pode citar, pode citar. Cara, Road Rash. Vocês lembram do Road Rash? Não. Que era um de porrada de motoca? Lembro. Que você andava de motoca e juntava os outros... Esse é... Esse é maneiro. Tem um de BMX desse jeito aí... Muito doido. Downhill. É, Downhill, Downmination. Esse é bom. Que era um de... Pô, era só descida de montanha gigante de BMX. Nossa, não. Mountain Bike. Mountain Bike, assim, que tu dava uns especials na louco. Muito foda. Esse é muito louco. Esse é muito bom. Talvez se não tiver, a gente já vai citar. Se não tiver, finge, tá bem aqui, ó. Estão citados. Estão citados. O de Mountain Bike e o Road Rash, que são dois grandes jogos. Quanto tempo que eu não escuto falar sobre esse título, mano. Que exato, viado. Spider-Man 2. Eu acho que é o Lenda. Eu não sei qual é, mano. Se for o Spider-Man 2. É o 2. É o 2. É Lenda. Lenda. No mínimo, se não for top 5. Caralho, não sei se esse jogo é. Lenda, Lenda. Esse jogo... Lenda. Foi o jogo que fez acontecer o Spider-Man de PS4. É. Porque esse foi o primeiro mundo aberto de Homem-Aranha bem feito. Estou de acordo. E eles tinham toda a estética do filme e eles decidiram fazer novos vilões. Esse jogo é muito bom. Porque o Ultimate Spider-Man é ruim. Esse é bom porque o outro é ruim. E ele introduziu um tipo de missão que é essencial, que é a missão de entrega de pizza. É verdade. E aí? Caraca! Nossa senhora! Henrique lembrou uma coisa muito boa. Nossa senhora, que alegria lembrar da missão de entrega de pizza. E no tempo, e no tempo. Porque aí tinha tempo. Isso era impossível. Cara, era impossível. Se ele não entrega a torre de pizza, por que não tem mais? Impossível. No jogo de PS4, não tem as missões de entrega de pizza. E é maravilhoso. Porque tu tomava bronca quando tu não entregava pizza. É, é. E tinha as missões. Ah, e aí tinha também aquelas missões que você tinha que tirar foto de você mesmo. Pro Jota 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 Jota. Véio, lindo, 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 lindo. Marcante, marcante. A vida já foi muito boa, mano. Eu acho que você facilita a nossa vida. Eu já deixo esse negócio aqui. Eu já esqueci. Todos os repotentes vão ignorar. Eu nem joguei esse troço. O Vasco City. Vamos, vamos, vamos. O Vasco City, vamos chegar aqui a um acordo. Tá? Partindo da premissa, que a gente vai ter o San Andreas. Mas vai ter o GTA 3, que vocês vão jogando. Eu botaria o Vice City em lenda e o 3 em bom. E o San Andreas? O San Andreas é top 5. É top 5, por que pode ser o Rio de Janeiro. Fecho na causa. Tinha simplesmente o GTA Rio de Janeiro, que era o San Andreas. Você concorda com a nossa ideia? Ah, eu concordo. Eu acho que esse aí é o GTA San Andreas da... Oh, meu Deus. Como é que é o nome do negócio? A gente ia jogar a Lan House, pô. É, é real. Esse é o GTA San Andreas da Lan House. Quando não tem San Andreas, vou jogar um Vice City. Ó, o Ultimate Ninja 4. Bom, bom, bom. Todos os do Naruto sempre são muito legais. O Ultimate Spider-Man pode botar no Paia. Ele não é nem esquecido, porque eu lembro que ele é ruim. Todo mundo lembra que ele é ruim. Eu lembro que ele é ruim. Pô, aí a gente entra no espiral, né? Qual que é pior, moleque? Você lembrar que você esquece, porque não é tão ruim assim. Ai, meu Deus. Shadow of the Colossus vai colocar no Lendas. Pode colocar no Lendas. É papo de a gente começar a conversar sobre o Call of Duty. Esse é qual? É o World of War. O World of War. Isso saiu pro PS2? Vai ter outro Call of Duty? Eu vou te falar. Vai. É papo, dependendo do Call of Duty, é papo de você botar ele no... Top 5? No Top 5. Bota esse primeiro no Top 5. A gente vê se tem outro. O problema é que é o seguinte. Eu acho que o Kod teve uma fase melhor que essa no PS3. Eu não acho que ele merece entrar no Top 5 do PS2, não. Caraca, o Henrique. O Henrique Amazão, pô. Pera aí, mas pera aí, é o Top 5 do PS2. O PS3 que se foda. Mas é porque ele não é tão... Mas é porque não teve nenhum Call of Duty como Modern Warfare 2 pro PS3. Mas se você comparar um console com outro, não faz sentido. Não é o PS2 e o PS4, é só o PS2. São jogos de PS2. O Kod, deixa o Kod aí, então. Vamos deixar assim. Jogos de PS2 vai tirar a roda. Não, vai rodar. Eu entendo o que vocês querem dizer. Eu entendo, mas é só o PS2, tá ligado? Beleza, mas já já esse jogo vai rodar daí. Esse aqui que tem o Duende B. Eu vou lutar fortemente com o outro. Esse é o 2. Não, esse é o 1. Esse é o 1. Esse é qualquer coisa, esse aqui. Ele é qualquer coisa. Qual que é o melhor Deus da Guerra? Deus da Guerra 1 ou 2? O de PS2 ou o de PS4? Não. Porra. Então. Não, mas você ainda tá em outro argumento. Contra outra vibe. Não, mas você tá me falando de um jogo de PS3 e um jogo de PS2. Eu tava comparando os jogos. Eu tava comparando o jogo em relação ao console. Exatamente. Então, mas para o console, esse PS2... Qual é mais importante para o seu próprio console? O God of War 1 ou o God of War 1 para o PS2 ou o God of War novo para o PS4? Mas esse tipo de comparação não faz sentido porque são outras diferenças. Claro que faz, pô. Claro que não, mano. Claro que sim. Não, é o maior impacto ali. Se você fosse jogar ali. É o impacto dentro da época que ele te classou. O Call of Duty não teve impacto para o PS2? Teve pra caralho. Pô. Caralho, é isso que eu tô falando. Cara, teve, mas na minha opinião teve tanto quanto o Medal of Honor, quanto o... Caralho, ele tem um... Agora, no PS3... Ele era absoberano. Absoberano. Quem jogou o PS3, porra? Ah, fala sério, meu parceiro. Fala sério. Quem não jogou um Modern Warfare 2, um Call of Duty Modern Warfare 2, essa é brincadeira. Eu joguei ali com o meu amigo ali que tinha um PS3, porque eu não ia comprar um PS3. Até Black bate de frente com o Call of Duty e o PS2. Eu acho que bate, mano. Vamos chegar lá. Eu sou de opinião que a gente tem que escolher um God of War para botar no top 5. Não dá para botar os dois. Esse é o primeiro. Caralho, mas eu acho que é o primeiro. Esse é o segundo. Esse é o segundo. O segundo? Cadê o primeiro aqui? Não, tá aí. Não, tá aqui, ó. É, esse é o primeiro. Vamos jogar aqui, vamos trocar. Vamos trocar. Eu acho que o God of War 1 é a parada. Eu acho que é a parada. É porque o 2 é um jogo melhor, mas o God of War 1 teve um impacto gigantesco para os games. Todo mundo jogou o God of War 1. Tá muito pensado. Eu aceito. Eu aceito. Fecho a causa. Ok. Ele aceitou muito de boa. Você também gosta mais do 2, né? Eu sei disso. Príncipe da Pérsia. Pô, lenda. Foi mal. Esse aí, para mim, esse é o 3. É o que ele vira o bichão da corrente lá. Ah, não. Esse é só bom. Eu acho que o lenda vai ser aquele outro ali, mano. Esse aqui é o lenda. Esse aqui é lenda. Esse aqui é lenda. Eu acho que o 3 é bom. No meu pessoal, esse é top 5. Mano, esse é lenda. Eu vou te falar. Se ele tiver que ser lenda, ele vai ser o primeiro das lendas, mano. No momento, ele vai ser o primeiro das lendas. Tá, justo, justo. Ele agora, eu botaria ele em top 5 e esperaria terminar. Genuíno, genuíno, genuíno. Não, esse não. O outro, né? Eu tenho... Esse é um bom jogo. Bom jogo. Esse aqui é um bom jogo. É o que tem um monte de personagem maluco. Tem Naruto, Dragon Ball, One Piece. É tipo como se fosse Marvel vs. Capcom. É. Só de anime. Só de anime. Ah, não joguei. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Dá pra jogar com o Naruto, porra. Como é que é bom? Aquele Jump Force também dá e é uma bosta. Não, mas esse é bom, mano. Confira no teu pai. Esse Dragon Ball aqui... Pior que o Jump Force é uma bosta, meu. Véi, caralho. Esse Dragon Ball é o do Majin Buu? Pô, eu acho que sim. Tem um Majin Buu aqui? É? É. Esse é bem pica, né, velho? Lenda? Um Dragon Ball vai ter que ser lenda. Um Dragon Ball tem que ser lenda. Quer a minha opinião? Hã? De Dragon Ball? Hã? O Tenkaist? O Tenkaist vai ser lenda, mano. O Tenkaist vai ser lenda? Não, o Tenkaist vai ser top 5, mano. O Tenkaist vai ser top 5. Não, top 5 não tem como. Ah, não, mano. Desculpa. Desculpa. O cenário era absurdo. Tem que pegar muita coisa boa. Desculpa, não tem como. Um Dragon Ball ser top 5. Se você quer falar de impacto de jogo, mano, é o melhor jogo de anime. É porque tem um bagulho... Com todo respeito. Foda-se. Foda-se. Tem um bagulho que era... Com todo respeito. Tu jogava um jogo de anime que existe. Melhor jogo de anime. Aí eu vou falar, porra, aí cadê? Cadê o FIFA 6? Que joguei no PS2. Mas qual que é o sentido disso? O FIFA 6 foi um dos melhores jogos de futebol. Mas é só um futebol competindo contra o futebol, porra. Exatamente. Então é um anime competindo contra o anime. Mas é porque o problema... O Dragon Ball Tenkaist era o jogo que tu jogava na Lan House pra competição, amigo. Valendo 100 conto ali. Meu amigo, a gente tá falando dos 5 maiores jogos da história do PS2. Você vai botar um jogo de Dragon Ball. A gente tá considerando isso? Eu sou contra. Eu não tava percebendo isso, não. Eu sou contra. Não, não. Pode jogar um bom esse aqui depois. Esse é bom. Esse é um bom jogo. Pode jogar até no Lenda se você quiser, mas tira do top 5. Tá, esse do Ben 10 é bem descartável. Eu tenho um preconceito muito grande. É bem descartável. É bem descartável. Mano, eu tenho um preconceito muito grande com esse jogo, porque meu irmão comprou 5 vezes, porque ele nunca passava da mesma fase. E aí eu tentava jogar, não passava. Foda-se esse jogo aí, mano. Com todo respeito, ele é pai. Ele é pai, ele é pai. Ah, top 5. Top 5. Não quero saber. Top 5, você tá perdendo a mão. Top 5, você tá perdendo a mão. Mas tinha um rem estéreo, velho. Mas com todo respeito, ele não passa a gente mais jogando jogo de magia, mano. Ah, não, mano. Não é possível, velho. Pelo amor de Deus, eu joguei muito esse jogo. Vai se fuder. Eu joguei muito esse jogo. Pelo amor de Deus, vocês banalizam muito o top 5. Vem, mas só cabe 5, cara. Tu dá uma cadeira. A gente tira depois, sei lá. A gente tira depois, mano. Joga lá. Vai jogando essa merda. Sabe como é esse? Porque tá vindo um jogo agora que é verdadeiramente top 5. Esse jogo é verdadeiramente top 5. Pelo amor de Deus. Você tem que pensar em muitas coisas. Mano, é porque, por exemplo, não, um segundo que eu fiquei irritado agora. Vai, vai. Eu falei, hein? WWE Dragon Ball. Especificamente na época do PS2, mano, todo mundo era amante de WWE. Mano, todo mundo assistia WWE. Hoje em dia, ninguém é mais tão assíduo a WWE quanto era na época. Tudo bem. Então, pensando no impacto das pessoas que assistiam jogar, foi muito bom. Por isso que pode se encaixar no top 5, tá ligado? Mano. Não, mas você tá banalizando o top 5. O que é banalizando o top 5, mano? A gente tá falando de um console que durou 10 anos. Mano, mas a gente vai pegar o jogo WWE de 2011 e vai botar nos 5 maiores jogos que saiu pro console. Mano, mas o negócio a gente já fez todos? É, mano. A gente já fez o tier list todo? Então fica, mano. Mano, é porque, porra, tu dá uma cadeirada no maluco, era muito bom. Tu interagia com o cenário. Eu era maluquinho. Mano, nem demente? Tu tinha que subir na esquerda e pegar o bagulho? Diga, digava. Porra, tá de... Não, a gaiola. Eu vou ter, amor de Deus, a gaiola. Não, calma aí agora. Até hoje, WWE é um dos maiores, mano, jogos que as pessoas usam pra fazer stream, mano. As pessoas colocam Casimir ou Miguel pra aparecer no WWE como personagem. Pode dizer que não é um jogo bom? Não. Chupa a minha! Tá ligado? Perdei a linha, perdei a linha. Eu não tô falando que não é um jogo bom. Eu tô falando que não é um jogo bom. Lendário, foda-se. Posso fazer uma pergunta? Lendário, lendário. Eu posso fazer uma pergunta? Tu prefere jogar o WWE ou até a San Andrés? Mano, mas são jogos bom. Não, responde. Não, responde. Pô, tu prefere jogar futebol ou UFC? Tu prefere... Não, eu tô sentindo. Não, eu tô sentindo. É, 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 é. Aérea, eu tô aguentando. Não é um jogo de bandido que é um jogo de luta. Claro que comparações. Mas se eu não terminei, vai ter mais uma. Se você preferir, se eu preferir jogar WWE ou UFC, é diferente. São jogos que competem. Não, o jogo do UFC é horrível. Então. Não, cara, mas é porque eu... Fim fopés, aí tudo bem. Eu ia te perguntar cinco jogos que eu tenho certeza que tu ia falar que prefere do que o WWE e te falar. Pô, se tu prefere cinco, eles estão no meu top cinco. Eles estão no meu top cinco. Vai, vai. Bota a minha frente no top cinco. Vamos ver quanto tem bala de luta. Tá bom, vai. Bunny. Top cinco. Top cinco é o... Temos quatro dos... Perfeito. Esse aqui é um. Perfeito. Um, top uma por enquanto. Perfeito. Mas esse não é o do da Tier List? Tu quer fazer cinco? Call of Duty 3 é que se foda, né? Com todo respeito, é bom. Essa é a capa. Eu acho que ele é a perade lendária. Porra, bom, bom, bom. Pra mim o code do PS2 é esse aí, pô. Aquele lá é do PS3. E o que é mesmo. É porque esse foi bem na migração. O World of War foi bem na migração, é mesmo. Vai, é. PS2 Call of Duty, portão Dragon Ball. Não, velho. Crash. Crash bem de code. Mas Crash não foi mais lendário no PS1? Mas aí você tá usando o meu argumento contra o seu. Não, não é isso? Não, 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 não. Vai ter briga. Posso ser sincero? Eu estou te perguntando. Vai ter briga. Eu tô te perguntando porque eu não sei. Eu acho que o Crash foi... Pra mim o Crash é o maior jogo da história do PS1. Pô, é um excelente ponto. Posso colocar a lenda então? Porque, pô, eu joguei muito ele. Pode botar, pode botar no lenda. Ele é lenda, ele é lenda. Eu aceito. Príncipe da Pérsia, Areas do Tempo. Esse que é o... Ah, vocês vão reivindicar o WWE no top 5? Eu vou pedir esse troço também. E tu quer? Tu quer? Perfeito. Tá bom, então vamos. A gente vai tirar os dois. Vamos tirar os dois e jogar. A gente vai sair no suco. Vamos tirar os dois. Então nem aí. Ainda nem entrou o GTA Sanandra, já tem 5 no top 5. Não tem problema não, mano. Esse Dragon Ball aqui que eu acho que é o que tem a maioria. Foda-se esse daí. Esse é qualquer coisa. Qualquer coisa. Pô, desculpa. Esse é o Dragon Ball. Menor ideia. Esse é bom. Esse é bom. Eu nunca sei qual é o Dragon Ball. Mano, é porque tem muitos Dragon Ball pro PS2. Esse aqui eu acho que é o 3. Esse é o Spider-Man 3. Ele é qualquer... Ele é esquecível. Ele é esquecível. Ele é esquecível. Pô, os jogos que são feitos pro PS3 e pro PS2 são bons no PS3, né? É. É, o Dragon Ball é o 3 ali, não tem encaixe. Pô, aquele ali era foda. Tem encaixe que tá bem ali, ó. Esse aqui é o Devil May Cry? 2. 2. Ah, é um bom jogo também. Esse é bom também. Mas o Devil May Cry 2. Está em bom, o 1 é lenda. Pô, mas será que... Não, mas é porque o 2 era muito absurdo. Eu parei pra pensar, o bom mesmo não é o 3? Eu não joguei todos, mano. Então, o que vocês decidiram pra mim tá desse tipo. É, eu vou dar de vocês também. Eu vou dar de vocês. E colhem um, bota um na lenda e os outros... Pô, eu tinha essa impressão. Mas posso tá errado também. Esse é o Devil May Cry 3. Eu acho que ele é lenda. Ele é lenda. Ele é lenda. Justo. A gente colocou os dois em bom e ele é lenda. Esse Red Dead não é bom, velho. Eu acho que ele é esquecível, mano. Porque ele existe, a gente sabe que ele existe, mas ninguém ignora. É, Red Dead Redemption. Pra PS4 e o outro pra PS4 também, que é o 2. É, eu acho que eu ia também... Eu fecho na causa. Eu fecho na causa do esquecido. Eu também. O que a gente fala aqui, Gun... Gun é o maior jogo esquecível da história do PS2. Ninguém jogou isso. Rapaziada, obrigado. Eu não joguei esse troço. Rapaziada, que você vai brigar, mano. Vai chegar nos comentários. Não, mas... Quatro otários. Ah, mano. Mano, mas, pô, é o jogo que não tem nada a ver. Mas a rapaziada vai achar mal, mano. Sabe quando tu posta uma matéria massa e a galera vai lá no Instagram e vai lá? Caralho. Que jornal de merda. Não se for falar isso nos comentários. Mano, comenta aí, então. Tudo bem. Comente. Falei bem, eu falei mal. Falei bem, eu falei mal. Falei de mim. Conta aqui. Conta aqui. Fala aí, Ben. De Red Dead Redemption. Isso, tu tiver achando ruim. Os caras são fãs de um jogo tipo Red Dead... Como é que chama? O Redemption 2? Como é que é o nome? É Redemption 2 mesmo? O Red Dead Redemption 2 é um jogo espetacular. A defendência aqui é vergonhosa. É, é vergonhosa, porra. Vé, realmente. Aqui não é a tireless de Red Dead Redemption, né? O PS4. Se fosse uma tireless de Red Dead Redemption, esse estaria no mesmo lugar também. Porque é ruim. Porque esse jogo é ruim. Gun esquecível. Gun esquecível. Se você gosta de Gun... Não, Gun é o maior jogo esquecível. Porque eu só lembro da capa, eu não lembro como é que é o jogo. Mano, é um jogo de velho oeste, só que tinha o Red Dead... Ninguém comprou esse aqui, ninguém ia na feira, não tinha um. Eu acho que é sacanagem botar Gun e Red Dead Redemption 2. Eu acho que é o Red Dead juntos. Eu botaria o Red Dead em qualquer coisa. Tá, tá, bom, bom. Fecha na causa. Comenta pra gente tirar os haters. Porque realmente é uma sacanagem com o Red Dead. Esse Need for Speed é o melhor jogo de carro desse console. É. Na minha opinião, se isso aí... Eu gosto mais do Underground 2, mas esse é... Esse é muito bom. Esse é papo de top 5. Eu honestamente prefiro o Underground 2. Mas esse aí, mano... E aí vocês precisam me convencer. Ai, caralho. Eu também gosto mais do Underground 2. Eu gosto mais do Underground 2. Porque ele tinha aquelas paradas de tu passar, por exemplo, num posto de gasolina... E ele explodir atrás de tu. Tinha todo um cenário lá atrás. Cara, o Monshuanta já era muito... É, é que esse, pô... Esse, pô... Tinha a polícia. Esse era quando você perdia o carro no início? É. É, tinha história, mano. E, mano, esse jogo é a primeira vez que teve o mundo aberto no jogo de carro, mano. Mano, tinha toda uma história, tá ligado? Esse é papo de top 5, gente. Mano. Ô, Dudu. Ô, isso é bom. Tinha a polícia, mano. Isso é bom. E o Underground vai entrar hoje. Que não era isso que tinha as missões que você tinha que passar no pardal? Aham. Era. 170 por hora? Era. A polícia vinha atrás de tu. Esse jogo é top 5. Mano, ainda tinha umas animações que tu passava no posto, tu explodiu o posto e tinha o fundo lá atrás da explosão. Underground vai ser lenda? Underground 2 eu acho que é lenda. O 1 eu acho que é bom. Mano, olha a capa do Underground 2. Esse que nostalgia do caralho, mano. Resident Evil... Esse é... Esse não é o 4, mano. O 4 é o... Eu ia de paia, né? Botem onde vocês quiserem, tá ligado? Esse é o 4. Lenda, lenda, lenda. É, o Underground 2 é lenda, mano. É lenda. Esse é o Monster Wanted, é top 5, 2 é lenda. É. Justo. Esse aqui é o Super Hero Squad. Foda-se. Não faço ideia. Esse é muito paiazinho. Vamos de paia. Não faço ideia. Já bota o Benedo no paia também. Esse aqui tá no título, Ben 10 cartável. Esse era bom, mano. Esse era legal. Ghost Rider era muito bom. O jogo era horrível, que tipo, a... Tudo era bagunçado. Tudo era bagunçado. Tudo era bagunçado. O filme também nessas coisas mais é legal. É o Nicolas Cage. Mas acho que é uma nostalgia muito doida. Eu ia de bom nele. Eu ia de bom nele. Bom, eu coloco bom. E tu, Henrique? Eu não joguei. Tekken 5 é lenda. Tekken 5 é lenda. Tekken 5 é muito forte. Tekken 5 é lenda. Tekken 5 é lenda. Lenda, pô, não é ele, irmão. É que tem tantos lá já que... Tá bom, analisando. Tá bom, analisando. É, baguncei, baguncei. Pô, God Hand, eu não joguei de muito. God Hand era de luta. E era meio que Final Fantasy. É, é, é meio qualquer coisa. É meio Final Fantasy? É meio Final Fantasy. Pode botar de qualquer coisa. Mano, mas a única coisa boa desse jogo era o começo. Porque o cara dava um soco e atravessava a garganta do maluco. A introdução do jogo era mais ou menos... Ah, ele tá na capa já, então... Então, qualquer coisa. Vou te contar uma coisa. Death Jam Fight for New York. Nossa, eu esqueci desse jogo. Porra. Tem um negócio aqui acima do top 5. Death Jam Fight for New York. Esse é muito bom. Death Jam Fight for New York não apareceu. Os caras criaram o jogo, pegaram todos os rappers mais famosos da parada, fizeram duas gangues e botaram uma porrada completamente visceral pros caras. Os caras da Blue e da Red tem um sensacional. Era o Scripps e os Bloods. Eu lembrei desse jogo, mano. Eu não joguei, mas eu lembrei desse jogo. Caraca, cara, cara. Era, era, era... Eu tô me sentindo criminoso, mano. Gente, pesquisa. Vai entrar agora na edição... Desculpa, Arthur. Vai entrar agora na edição um pedido de desculpa formal da equipe por não ter botado Death Jam Fight for New York. Todo mundo erra, né? Já marca um minuto aí, Arthur. Me desculpa. Mas é isso. Todo mundo erra. E aqui fica o nosso pedido de desculpa formal a Death Jam Fight for New York, um dos maiores jogos que já foram jogados em um console. Ele era tipo o bully pra, pra, pra gente ali. Mano, o Xhara era a gangue inimiga, era o Snoop Dogg. Era muito bom. Mano, era a vez. Era muito bom. E era muito difícil bater nele. Era muito difícil. Man Hunt 2. Man Hunt é jogo de terror pra PS2. Só que tem o... Eu acho que eu conheço o primeiro ali, mano. Tem um Silent Hill. Mas Silent Hill é bem melhor. Silent Hill é bem melhor. É, vamos botar o Man Hunt em qualquer coisa. É. O Silent Hill vai vir, já. O Ben 10 é forte. O Ben 10 é descartável, como diria a nossa vida. Esse Dragon Ball Sagas é bom. Mas é só tu que vai defender ele. Mas foi o único que joguei. Fala bom. Bom. Tá bom. Ué, mas foi o que eu falei. E aí vai... O Tenkat é lenda, gente. O Tenkat é lenda. Lenda, beleza. Lenda, beleza. Lenda, beleza. A gente já botou no Top 5 com as suas... O Black é uma nostalgia muito boa com o Black. Porque Black é você contra o mundo. É você contra o mundo. Você derruba um helicóptero. Essa capa de Black é muito fofa. Mano, é muito icônica, velho. Mas se tu tira a frase Black e só vê as balas, tu já sabe que é uma capa de Black. Cara, é muito nostalgia. É uma das melhores capas de PS2. É muito bom, mano. Pô, esse é um excelente ponto, mano. É muito bom, mano. O que eu gostava do Black é porque ninguém passava da fase 2. Era impossível. Era impossível. Porque você tinha que derrubar helicóptero. Você tinha que derrubar um bagulho. O Black era um absurdo. Mano, era muito difícil. Qual era aquele também? Eu acho que era For Honor. Tinha um For Honor? Ou era um... Medal of Honor? Medal of Honor. Esse era bom. Tinha um Medal of Honor que você descia de paraquedas? Esse era o que era tipo na guerra? Tinha. Boa, ele era bom. Tinha, tinha. Você era da equipe de paraquedistas. Caralho, sim. Do Medal of Honor. Mano, esse era muito bom. Gente, desculpa. Desculpa. A gente erra. Não tem o console, mano. Dá para jogar hoje. Jogo infinito. Eu achava que eu vou fazer seis de elixir, mano. Mano, eu acho que ele começa. Ele está deitado. Aí alguém começa falando com ele. E aí ele lembra. Ele lembra. Aí depois ele joga. Caralho, ele é muito bom. E aí não podia atirar em quem estava descendo. Sim. Mas ele podia atirar de cima. Sim. Caralho, ele é sério. Era muito bom. Porra, mano. Meu Deus do céu. Muito bom. Mano, esse foi um dos melhores jogos de guerra que tiveram, mano. Na história dos jogos de guerra que tiveram. Justo, justo. Caralho. Vamos seguir agora. Eu queria gravar essa fala para usar para tirar o COD do Top 5 depois. Se esse jogo estivesse ali, o COD não estaria no Top 5. Seria. Mano, fecha a causa. Mas o COD vai descer, mano. Black troca pelo COD ali. Não. Black não é Top 5. Mano, mas era muito bom. Mas Black é muito de vinda. Black não era Top 5. Mano, então eu vou colocar ele aqui. Pode botar. É tipo a segunda mais lendária. Mano, eu tenho um bagulho que vai entrar ali e vai ser foda. Chegou o Deus da Guerra 2. Ah, lenda, mano. Se um é Top 5, não tem como colocar ele em Top 5, né? Ok. GTA 3. Faça a sua defesa aí, Pedro e Barra. GTA 3, mano, só... Véi, o mundo hoje só existe como ele é porque existe o GTA 3. Com todo respeito a vocês, GTA San Andres é o filho do GTA 3. Ou seja, GTA 3, no mínimo, é uma lenda. Perfeito. Eu acho isso, GTA 2 era de cima. Se tu fosse uma figura de linguagem, tu seria hipérbole, mano. Eu seria. Hipérbole de falácias. Se o mundo é o que é hoje... Não é porque teve revolução industrial, caralho, e fura-se. É quando a polícia era. A revolução industrial, ela chegou onde chegou, quando chegou em GTA 3. Vamos jogar o San Andres pro Top 5. É a maior lenda da história do PS2. Não tem que falar, mano. Mas é porque ele ainda tinha GTA Rio de Janeiro baseado no San Andres. Não tenho o que falar, é Top 5. É o Manil. É Top 5. É o maior jogo que eu tenho. É o Top 1 do Top 5, mano. É o Top 1 do Top 5, mano. Como é que você tá questionando? Não. Era só pro Shine, a gente nem discutia. Isso aqui pra mim é... É, o San Andres foi, eu acho que é o único GTA que a gente não fez um episódio inteiro e a gente falou todos os episódios. Papo reto. Papo reto. É, Harry Potter sei que lá, foda-se. Mano, tinha que ter um foda-se só pra colocar Harry Potter. Tchau, mano. Cara, esse do Cavaleiro Saldinho que eu joguei, eu joguei também. Mano, eu joguei também, era maneiro, era maneirinho. Mas não é isso tudo não, gente, eu ia de qualquer coisa. Era bem engraçadinho, foi, mano. Era bem engraçadinho de qualquer coisa. Pô, o Manhunt 1, ninguém liga, bota junto com qualquer coisa. Bota os dois juntos ali. Vai ficar junto aqui. Fazendo jogo de terror, pai. Ultimate Alliance. Mano, horrível. Horrível, chato. Mas é horrível que tu esqueceu ou é horrível que tu notou? É horrível de lembrar que é pai. É horrível de lembrar que é pai. Puta que pariu. Mano, eu tava olhando ele e eu tava pensando, o que eu vou fazer, mano? Max Payne é um dos jogos que eu mais gosto de todos. Mas eu gostaria de pontuar que Max Payne 3 para PS3 foi um dos jogos que eu mais joguei. Esse eu joguei, eu joguei no PC. Vamos jogar no Lendas ali, porque o Top... O Max Payne é muito foda. O Max Payne é muito lendário. Mas a gente colocou Crash ali, o Deus da Guerra 2. Joga para o Lendas ali. É, vamos na Lendas. Pode jogar, pode jogar. Nossa, doeu, velho. Nossa, doeu, velho. Esse doeu? Max Payne para a Lenda doeu, velho. Tô com vontade de chorar, velho. Ô, a gente tinha que fazer o Top 10 na próxima. A gente sofre muito fazendo o Top 5, mano. Pô, real. Top 7 ali. Top 7! Vamos dar o T-Z aqui, só para... Ultimate Ninja. Foda-se. Ah, bota junto com os bons. É, qualquer coisa, eu acho. Ele é bom, mano. Ele é bom. O que tá vindo agora é melhor que ele, mano. Eu acho, velho. É verdade. Eu ia de qualquer coisa nesse, eu ia desse no... No bom. Cara, o complicado é que eu não faço ideia de qual é qual, velho. Mano, é muita bagunça. Eu não vou, aquele... Esse que tu colocou... É, tá certo. Tá certo. Príncipe da Pé, esse eu acho... Esse é o pior de todos. Esse é o pior. Eu acho que esse é o... O pai. Esse é qualquer coisa. Não, qualquer coisa, justo, justo. Esse é qualquer coisa. Eu gostaria de pontuar uma coisa rapidamente. Eu gostaria de pontuar uma coisa rapidamente, porque chegou aqui um dos maiores sabedores de Naruto Ultimate Ninja que eu conheço. E eu queria que o Cadu viesse rapidamente defender seu ponto. Só pra defender. Qual é o melhor Ultimate Ninja do PS2? 3, 4, você escolhe. Do PS2? Do PS2. Tu não acha que é o Ninja, é 3? Eu acho que é o 2. Tu acha que é o 2? O 2? O 2 é bom pra porra. Mas o 3 tinha aquela coisinha... E ficou pra titi ali, hein? É, o 2 ficou de... Mas colocou qualquer coisa. Não, foi bom. Tá bom, tá bom. Mas o 3 tinha... O 3 era mais lendário, mano. O 3 era lendário, pô. Tinha uns especiaisão, tinha a raposa de quatro caudas. Eu tô preocupado com o meu trabalho. Vocês só conversam de games. Vamos jogar... Perfeito. E esse Mortal Kombat Vina aí, é? É a mágida. O que eu falei antes, mano. Esse é melhor que o outro. Eu acho também, mano. Não, é real, é real. Veste o outro pra bom. Mano... Igual até esse em lenda. Esse troço aqui tem uma parada. Tu trocava o estilo de arte marcial que os caras jogavam. Cada um tinha 3, mano. Esse era muito doido. O 2 era muito forte. O sem CA... Não pinga, não? Só de resenha? Quase chega, né? Faltou aquilo, né? Faltou um salzinho, mano. Sem CA 2. Ah, véi. Vamos de qualquer coisa. A gente vai ter que definir bons também, tá? E lendas? Pra ficar tudo organizado, tá? Vamos, vamos. Beleza, beleza. Resident Evil 4 é o... Esse é bom. Esse é bem bom. Esse é quase lenda, mano. Eu acho que a gente vai ser xingados se a gente não colocar em lenda. Eu acho que vale a pena. Apesar de que eu, pra mim... Vale a pena aqui. É ok. Eu vou ter que falar que esses dois que estão chegando aí... Vai... São dois jogos esquecíveis. Me desculpa, GTA. Não, pra mim tá ótimo. Me perdoa por tudo. Pra mim eu acho... Pra mim tá ótimo. Eu tô com o Pedro de Barra nessa. Vai Seed Stories. Teve o Vice Seed Stories. E esse é o Liberte Seed Stories. É, exatamente. Mano, eles são esquecíveis demais. São dois games. Você tem... Eu não lembrava mesmo. Você tem simplesmente GTA San Andreas. No mesmo console lançou o GTA Vice City e o GTA San Andreas. E qualquer outro GTA... E o Vasco City? Pô, agora eu tenho que falar uma coisa. Esse aí, pra mim, é argumentavelmente o melhor jogo desse console inteiro. Metal Gear Solid? Metal Gear Solid 3. O 3, do Snake. E tá chegando uns ali que eu tô ficando nervoso. Me desculpa. Nem preciso. Se vocês não quiserem colocar no top 5, eu aceito, tá? É uma... Não, eu acho que o Henrique tem um... Esse Metal Gear é bem bom, mano. Esse jogo aqui... Mas é um jogo... Tal qual o GTA, é um dos jogos que mais mudou a história dos games. É. Com certeza, sim, mano. O Kojima é o Kojima por causa desses jogos. É, com certeza. Mano, Metal Gear não tá do lado de Metal aí. E tá me deixando muito triste, mano. Vamos jogar pro... Pega a lenda, mano. Eu pegaria ele de top 5. Mano, eu jogo top 5. Tu tinha que fazer o desgraçado costurar as próprias feridas. Mano, vamos fazer assim, nessa porra, né? Esse Call of Duty do cara ali. É 10 Call of Duty, pelo amor de Deus. 10 Call of Duty, pelo amor de Deus. Eu vou jogar no bom. Caraca, mano. Daqui a pouco... A gente vai descer essa porra de qualquer jeito mesmo. Silent Hill 2, que tem o Pyramid Head. É o do Pyramid Head? É, não. Esse jogo é excelente. Esse jogo é excelente. Bom ou não? Esse jogo é lenda. É lenda? Tá bom. É lenda. O Pyramid Head é excelente. Bom é a mesma coisa, porra. É porque o Pyramid Head é um dos maiores vilões do... Fecha na causa. Mas vocês vão descer ele. Vani Hawk para o Skate 3. Esse é bom. Pô, é muito bom mesmo. Mas não é o meu favorito. Mas eu acho que ele foi... É porque o Tony Hawk, eu acho que ele é o mais legal dos... Não sei. Coloquem onde vocês quiserem. Mano, jogo de aventura, assim, do Tony Hawk. Que tu... Porra, tu andar pela cidade fazendo qualquer coisa. O melhor não é aquele Underground 2, não? Pô, então... É isso que eu ia falar. Aquele ali é muito bom, porque aquele é só a zorra, mano. Esse aqui é bagunça. Esse é bagunça. Esse é que lançaram agora? Qual foi o que lançaram agora? Foi o Pro Skater 1 e 2. Pro Pro Skater 1 é muito bom. É, então... A capa do 3 é muito lançada. Vamos jogar no bom e o Tony Hawk Underground no lenda? Não, eu acho que eu faria o contrário. Faria o contrário? Eu acho que o 3 é mais lenda, velho. É mais marcante, né? É mais marcante. É mais impactante. Ah, justo. Acho justo. Então vamos... Já vamos botar... É porque também não tá diminuindo o do Underground 2, né? Mas o Underground 2 tem o Bob Burnquist, hein? Tem muitos jogos que eu... É, velho. O Underground 2 é o que tem os brasileiros, mano. Caralho, tem o Bob. Tem o Bob. E tem o Bob, pô, sendo puxado pelo Touro. Enquanto o Touro caga. Andando de skate, mano. Andando de skate em Barcelona, parceiro. Eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho aqui. Ninguém viu. Vamos não esquecer aqui, Harry Potter. Eu gostei demais. Esse aqui é o... Street Fighter? Virtua Fighter? Virtua Fighter é um... Pô, isso aí pra mim parece coisa feita por IA, mano. Mano, a... Jogo inventado. Jogo inventado. Esse pra mim aí... Esse aí eu esqueci? Eu esqueci. Qual que é esse Tekken, mano? É o mesmo que a gente colocou ali em cima? O Tekken 5 de novo. Ah, bota ele junto com o dele. É, justo, justo. Vai estar aqui. Mas já não tinha o Tekken 5? Tá aqui, ó. Eles estão juntos. Tá aí. Só mudou o Simpsons, Reach and Run. Mano, era muito bom. Mano, era muito bom. Eu não julguei isso. Era bom. Esse jogo é bom. Não dá pra passar muito mais que isso. Ele não é lenda. Bom. Não, ele não é... É verdade, ele não é lenda. Mas ele é muito maneirinho. Ele é maneirinho, ele é maneirinho. Pessoa na 4, ele é muito bom. Vou jogar no bom. É, tá. Tudo bem. Vamos de bom. Esse é qual? Underground. Underground 1. Esse é a pala, né? Só existiu Underground 2 porque existiu Underground 1. Mas eu acho que tem muito aquela coisa também do... Pô, vocês tinham dois. Eu tinha um, né? É, tem... Foi o que eu joguei. Mas não dá pra jogar fora aí. É bom. É, ok. Esse é quente demais. Esse é quente demais. Ele é lenda. Moleque, era um jogo... É lenda. Era assim, você fazia... Qual que é o nome do jogo? Force Unleashed. Star Wars The Force Unleashed. Era um jogo de Star Wars que você ia... Que você ia desbloqueando os personagens e você jogava eles em arcade. Não, mano. Não é esse? Não, esse aqui é o que tu é. O aprendiz do Darth Vader, pô. Ah, isso, mano. O Darth Vader chega numa ilhazinha, pega um moleque e faz ele de aprendiz. O moleque vira o deus na terra. Usa o, sabe, de luz pra trás. O nome dele é Starkiller. Pô, no final desse jogo, esse maluco... Pô, spoiler do jogo de 30 anos atrás. O maluco pega um... Aquelas naves Star Destroy, aquela gigante do Saúl, e pega na força e mexe ela na força. Ele vira... Nossa, real. E mata o Darth Vader, mata o Darth Vader e tal. Caralho, velho. O jogo foi pra caralho, mano. E é um Hex Lash, tá ligado? Jedi, muito doido, muito bom. Mas é porque o problema é que... Qual é aquele de Star Wars que é tipo arcadezinho? Não, de Lego? Não, é esse, mano. No final, depois dava pra você lutar contra os personagens. Ah, não, pô. Esse, puta, eu quase botei esse. É o Star Wars 3. Tá. Que é bom pra caçamba, mano. É porque é o do filme, velho. Star Wars Lego é bom, mano. Você decidiu, eu fecho com o que você decidiu. Eu ia... Star Wars Lego é muito maneirinho. Eu ia nesse de bom e o Star Wars Lego de lenda. Eu aceito. Eu aceito. Pode ser. Pra mim tá ótimo. Star Wars Lego é uma lenda. Mano, é lendário. Star Wars Lego é um dos maiores jogos de Lego de todos os tempos. Vai ter um problema. Lendário. Eu diria que é o maior, porque é o primeiro, né? É. Então é... Esse aqui é o Crash do... Esse é o Crash bom. Esse é o Crash que eu mais gosto, mano. É, bota ele aí e desce o outro. Que é o Crash, pô... Isso. Fica demais. Esse aqui, a animação dele é linda ainda. Parece aquele tec ali. Que tem a música do... Não, é porque os dois são técnicos. Mas é porque a gente vai tirar essas lendas aí pra ficar tudo 10. Não vai caber 10, não. Não vai, nem. Não vai, não. Não vai, nem. Tem que caber, nem. Esse é o Kingdom Hearts 2, mano. É o jogo que mistura Final Fantasy com a Disney e tal. Pô, não é um jogo muito conhecido, não. Vamos de bom. Vamos de bom. O Henrique fala... Ok, ok, ok. Tu tá indo pelos últimos? Que porra é essa? É, mano. Pode ir. Não, agora é muito importante a gente falar de Burnout 3. Porra. Putz. Eu tenho um jogo que a pessoa fala. Burnout 3, eu acho que é o jogo que eu mais joguei na minha vida. We are the lazy generation. E aí você ia, assim, ó. Putz. Tinha uma fase que você tinha que fazer a maior destruição possível num cruzamento. Verdade. Nossa. Porra, era muito bom. Esse jogo é bom demais. Demais, 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 demais. Ele beira muito a lenda. Ele beira a lenda? Ele é tipo David McCry. Eu não acho que ele beira a lenda não, hein. Eu colocaria ele lenda fácil, mas... Caraca, velho. Eu acho que ele beira a lenda. É porque eu joguei muito esse jogo. Eu sou muito parcial quanto a ele. Pra mim ele é top 1. Depois de GTA San Andrés. E Defiant Fight for New York. Esse aqui é o Battlefront, né? O Battlefront. Caramba, e bainha. Você gosta? Outra, esse jogo é bom demais, mano. Então vamos de bom. Esse jogo é bom demais, gente. E esse do... E esse... Bom. Esse aqui é o... Bom. Do Yu-Gi-Oh. Não joguei. É Yu-Gi-Oh bom. Bom. Mas não é o melhor Yu-Gi-Oh que teve pra consome. E esse aí nós já fomos. Já tá lá. Já tá lá. Esse tava duplicado. Vamos lá. Agora nós temos um problema, Rui. Porque aqui a gente decidiu os maiores jogos da história. Se você não concorda, concorde aí na sua casa. Discorde da sua casa, sei lá. Mas a gente tá decidindo aqui o top 5 aqui dos jogos que... Porra, é o PS2 em jogo. Em jogo. Podia ser top 7? Com certeza. Seria um top 7. Seria melhor. Esse é o top 7. Seria melhor. Olha só. Vamos tirar dois. Eu aceito uma negociação aqui. Vai, vai. Eu aceito legal. A gente dá uma roubada nessa lista, deixa 6 aí e arranca esse WWE horroroso. Tá, tá. Pode ser. O que é que vocês acham? Eu prefiro top 7. Eu troco. Não tem como. Eu não vou conseguir dormir. Então eu esqueci do top 7 Dragon Ball. Tá maluco. Eu não vou conseguir dormir com isso, mano. Com esse WWE. Ou é top 5 ou é top 7. Top 6, porra. Não existe um top 6. Mas nem um 7. Mano, pra mim é aqui, ó. Esse aqui é o maior de todos. Esse aqui é o segundo maior de todos. Porque se você não jogou, joga. Mano, é esse 5. É esse 5. É esse 5 aqui e tira esses dois. É. Perfeito. Vocês são fãs de Prince of Persia. Eu adoro Prince of Persia, mas eu concordo com vocês. Perfeito. Se você quiser negociação, ou é top 5 ou é top 7. Não existe esse top 7. Eu posso jogar um último argumento? Jogo ou jogo, velho? Último argumento? Vocês acham que Assassin's Creed é um jogo bom? Só existe por causa dessa brincadeira aí. Papo reto, né, mano? Dito isso, top 5 ou top 7. Top 7. Vai, é decisão. Assassin's Creed marcou outras consoles. Tá aí. Foda-se. É, ué. Então, foda-se. Não tá, não tá Assassin's Creed aqui. Vamos nessa. Top 5 ou top 7. Eu vou abrir mão do meu Prince of Persia pra não ver se WWE é ir feio. Tá bom, então tá bom. O Brasil tá feliz. É eu e o Zubo aqui. Tchau, WWE desgrave. É isso, é isso, meu amigo. Joguei muito WWE. Gente, eu não movimentar. Eu também, de férias com meu primo, mano. Não tem como a gente movimentar nenhum desses bons pra qualquer coisa pra gente descer lenda pra bom. Eu deixaria assim. Essas são as lendas. Não tem problema. Eu acho que tá bom. Todo time de futebol, de basquete tem sua lenda. Isso não significa que ele é um dos melhores jogadores da escola. Desce aquele tech duplicado, pelo amor de Deus, aquele com a borda. Pelo amor de Deus, tá me dando um golinho que você não tá ligado, irmão. Vai aqui. Gente, isso é ignora. Ele não é esquecível, não é? É só esquecer essa capa, entendeu? Esquecer a capa. A gente decidiu o top 5 ali. Feche. A gente decidiu as lendas. As lendas, pô, é um, sei lá, um... Caraca, o Burnout 3 fora das lendas me doeu um pouquinho também. Ah, mas é só você aí. Me doeu, foi muito. E por que que tá? Ah, eu também não entendi. Ah, mano, ele tá bem... É o André, mano, de fala. Mano, é porque, porra, tem uns jogos muito pica ali que não tá. Devil May Cry tá em bom. Mas o Burnout 3 tá todo no May Cry 3. Porra, então tá bom. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar essa porra. Ah, graças a Deus, mano. Porra, pra mim pode acabar o episódio agora. Pra mim acaba o episódio agora. Graças a Deus. Eu queria brigar mais, mano. Acho que tava pra tirar. Não, André, eu tô com medo de você me bater, mano. Não, mano. Se for ali, o top 5 ali é o Lebron James, Michael Jordan, o Will Chamberlain ali. Stephen Curry, Kevin Durk, Will Chamberlain e o Carinha do Jabá. Aqui é, sei lá, o Kevin Durk. Pô, só não dá pra falar que não ficou satisfatório os top 5 aí. Não, o top 5 foi um dos melhores top 5 que a gente já fez. Mano, a gente escondou pouco aqui. A gente tá feliz. E eu vou falar outra, Paula. Se fosse top 3, a gente conseguiria também. Mas o top 3 é esse aqui. O top 3 tá em lista. Pra mim é isso. Pra mim o top 3 é... Tá em lista. Vocês acham que tá em ordem? Eu acho que tá em ordem. Pra mim o top 3 é... Pelo menos o top 3 tá em ordem. Eu acho que tá em ordem. Tu questionou o top 5, tudo bem. Agora tu acha que o top 3 tá em ordem? O top 3 tá em ordem. O Sandris é gigante. O Bully não tem o que falar. E o Deus da Guerra é o Deus da Guerra, mano. É, porque o Metal Gear é muito foda. Se você fosse trocar... Eu trocaria o Bully pelo Metal Gear. Porque você tem dois que são mais ou menos o mesmo estilo ali. Eu não preciso de dois. Eu acho que... É, eu acho que eu iria nesse raciocínio. Quando eu fosse... Trocar aqui o qual? Trocaria o Bully pelo Metal Gear. Mas eu respeito também. Mas eu acho que o Bully eu gostei muito mais que o Metal Gear. O Bully tinha um hype cabuloso demais, mano. Era entre todos os públicos, mano. O Bully era o jogo mais vendido pra mudar de console. Era mais fácil o cara que jogava Bully jogar Metal Gear do que o cara que jogasse Metal Gear jogar Bully. Claramente. Então, acho que tipo assim... Eu acho que Bully é mais unanimidade. É mais exato. Sim, com certeza. Com certeza. Mas... Mano, tá meio que... Tá bem feito, mano. Tá pra... Mano, a gente nem discutiu. Pô, esse episódio serviu pra mostrar que quem fode a Cherlist é o Kalil. É o Kalil. A gente é muito... Mano, a gente é que decidiram que... Kalil, tá demitido. Mano, eu juro pra tu. Se o Kalil tivesse aqui, ele ia botar Crash primeiro. Ele ia colocar Shadow of the Colossus aqui. Por que não botar Shadow of the Colossus no top 5? O problema é dele. O problema é dele, porque é aqui. Joga o Shadow of the Colossus. Esqueci. Esqueci. Kalil, Kalil, tchau. Um abraço, Kalil. Tchau, Kalil. Um beijo. Pra isso é isso. Mano, eu acho que a nossa lista tá ótima. Porque, mano, a pessoa que jogou o PlayStation 2 não ter jogado esses jogos, é mentira. É mentira. Pelo menos viu alguém jogar. Viu alguém jogar. Sabe desse jogo. Recebeu indicação. E as lendas ainda estão em jogos que a pessoa com certeza deve ter ouvido escutadas. Eu acho que tem muitas lendas aí que estão no top 5 da galera que vai estar assistindo a gente. Que eu acho justo, sei lá. Inclusive, tem lendas nossas. Posso falar? Caralho, mano. Faz, faz. De verdade, mano. Eu amo muito WWE, você sabe. Eu tô ligado, eu tô ligado. Mano, mas tem dois aí que estão em lenda, mano. Que eu queria muito que tivesse no top 5, mano. Qual, qual? Fala. Eu tenho dois também. Max Payne. Max Payne. E Príncipe da Pérsia também, mano. Eu queria muito que tivesse. Mas é porque se fosse tipo um top 7, no meu top 5 entrariam Burranauts 3 e Homem-Aranha 2. Mano. Mas é porque a gente tá pensando num bem coletivo, um bem maior. É. É um bem maior. É que era muito bom. Pode crer, mano. É que era muito bom pra mim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Vocês querem encerrar o episódio ou eu posso encerrar? Eu consigo. Dá pra dar conta. Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Termine. Muito obrigado por mais esse episódio. Pô, que tier list incrível. Incrível. Maravilhosa. É um episódio nostálgico pra caralho. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar qualquer atrocidade que a gente tenha deixado, tá? Aqui embaixo. Eu queria Harry Potter. Foda-se. Foda-se. J.K.Renny também. Aqui embaixo vão ter outros vídeos com outros sharelists. Se você quiser ver, discordar com a gente ou concordar com a gente, outros sharelists vai estar aqui embaixo. A gente adora PS2 assim como vocês. Então comenta o que você gostou também. Comenta o que vocês querem. Não tem um FIFA 6, um FIFA 7 aqui. Me deixa um pouco chateado. Pô, Winning Eleven. Quem fez da Tier List? Vamos dar uma... Dito isso, eu acho que eu vou ter que ir embora porque eu acabei de lembrar que eu sou o maior fã de jogos de futebol que existe. Ele vai jogar futebol. Vocês iam botar Winning Eleven. Falou. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Sei lá.